O Galo saiu na frente na cobrança de escanteio. Douglas Jesus pegou de primeira e fez 1x0. Precisão de Douglas no ginásio Neibraga. No segundo tempo, o Marechal avançou com o goleiro índio, mas Jaime, esperto, aproveitou e mandou de longe para fazer o segundo do Galo, 2x0. E na reta final de jogo, Wendel tocou para Douglas Jesus fechar a partida. Na estreia das duas equipes na chave ouro, Marechal 0, dois vizinhos 3.